Não é nada social, por isso não é ter tempo que você não bebe nada mais Viola, violão, violão, violão Eu mais adoro assim que mataram o seu tesouro Depois de morto tesouro, o pai te virou Agora sim que mataram o seu tesouro Até só de morto tesouro e boataram do seu tesouro Boa tarde de hoje Manda levo, cajuê, mata oéá Mas não é bom cajouê, mas não é bom cajouê Cajouê, cajouê, cajouê Anói, cajouê, cajouê Beco, Aná Loel Seu viva, Aná Cajouê, cajouê Eca, joelho, 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 eca, joelho Carajoe ete! Carajoe ete! Carajoe ete! Carajoe ete! Carajoe! Paranáê, Paranáê, Paraná Temos isso ao povo e só quem sabe é Davi ao Paraná Paranáê, Paranáê, Paraná Só tem três estrelas, todas três em rei de Paraná Paranáê, Paranáê, Paraná O rei do povo e sua outra vai ficar só quem é Paraná Paranáê, 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 Paraná O rei do povo e sua outra vai ficar só quem é Paranáê Paraná-ê, Paraná Tê-tê-tê-tê, lava a viola A mulher aqui não é diabóla Tê-tê-tê, lava a viola Rolando, meu pê, viola Tê-tê-tê, lava a viola Canta na roda que a roda Tê-tê-tê, lava a viola Você mora de viola Tê-tê-tê, lava a viola Colocando a viola pra cá Tê-tê-tê, lava a viola Ei, lava a viola Tê-tê, lava a viola Vô, meu pê, viola Tchim, 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 lava a viola 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 Palma Capoeira, palma, palma Segura palma Palma Capoeira, palma Palma Capoeira, palma Palma Capoeira, palma Parimei, 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 Parimei 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 Parimei